Olha, o governo do Paraná lançou o Plano Safra 2023-2024, falando em economia e a importância de cooperativas como a Krevisk. Olha, são mais de R$ 54 bilhões disponibilizados por bancos públicos e privados e subsidiados pelo governo federal para o custeio e novos investimentos a partir do apoio financeiro e atividades mais sustentáveis também. O valor considerado o maior já investido na área pelo Plano Safra será dividido em três frentes principais. São mais de R$ 46 bilhões para os custos e comércio e o restante para investimentos e ações variadas. A soja, por exemplo, movimentou na última safra cerca de 22 mil toneladas. Com o início do novo período, o objetivo é ampliar e fomentar produções como esta. Para isso, o governo estadual vem com medidas e um próprio subsídio, como a diminuição dos juros. Olha, esse anúncio é um anúncio que acompanha o Plano Safra, que foi apresentado pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura. E nós aqui, através do governo de estado, nossa Secretaria da Agricultura, junto com aqui os produtores representados, desde os pequenos, médios e grandes produtores, é esse investimento que o estado do Paraná está fazendo, que chega a R$ 600 milhões para levar juros zero para o agricultor que precisa comprar um equipamento, precisa modernizar a sua propriedade, precisa colocar energia solar para ser uma fonte de renda e ter uma energia limpa, que precisa comprar equipamentos de irrigação, por exemplo, que produz hortifruti-grangeiro, para que ele possa também modernizar os equipamentos. O recurso geral vem de parcerias públicas e privadas, como cooperativas de crédito e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que para esta safra deve financiar um recurso aproximado de R$ 800 milhões. O dinheiro que nós trouxemos e fizemos a equalização junto ao mapa, que junto com os limites do BNDES, fazem com que nós possamos dar esse apoio às cooperativas, aos agricultores e promover também o Banco do Agricultor. São medidas para a agricultura familiar e também médios e grandes produtores. Todas as iniciativas, desde novas formas de financiamento e investimento direto, devem ampliar a produção do Paraná e, consequentemente, sua comercialização. É um bom dinheiro, veio naquilo que a gente esperava, um pouco custo, um pouco elevado, tendo em vista o quadro econômico do Brasil, selic elevado, mas palatável, dificulta um pouco o investimento. E por isso, dentro desse movimento, o governo do estado está destinando recursos para baratear ainda mais alguns investimentos. No evento de lançamento, o governo também anunciou mais condições ao Banco do Agricultor, aporte para programas como o das cooperativas e o leite das crianças. Ainda foi apresentado o projeto voltado à conservação de solos e da água. Além disso, fortalecendo os programas de segurança alimentar. Então, mantendo aqui um bom dinheiro para o leite das crianças, o programa de compra de alimentos com distribuição simultânea, atendendo a agricultura familiar de um lado e, de outro, a grande rede sócio-assistencial. Asilo, orfanato, casalar, casa de passagem, crás, creias, pop, restaurante popular, hospital público, hospital filantrópico. A expectativa é que esta safra seja superior e mais positiva que a passada.